Ju, uma vergonha eu agradecer esse presente agora. Logo depois de a gente ter se conhecido, eu já tinha recebido ele bem antes do Altas Horas, mas como eu não tinha tido tempo de agradecer, você já sabe que eu sei cantar todas as suas músicas de cor. Gente, olha que coisa mais linda! E ele está de presente. Vou abrir todos. Eu ia começar a fazer recebidos dessa pessoa que acabou de chegar de librão. Eu não tô acreditando, Melina. Direto da fonte. X-Screen. Cadê o X-Screen? O X-Screen. Calma, calma. Ai, eu não tô... Amor do céu. Bom, até que enfim chegou isso no Rio de Janeiro, gente. Melina, nosso momento. Dá licença, dá licença. Dá licença. É brindar um doce. Sim, gente, finalmente os recebidos vêm aí. Eu não tô nem acreditando que eu vou conseguir finalmente agradecer presente. Recebidos de décadas atrás. Tô até emocionada. E agora pra finalizar os recebidos de hoje. Não que eu tenha acabado, porque eu com certeza vou encontrar alguma coisa que eu esqueci de agradecer. Eu quero finalizar. Com essa família que a gente ama tanto, que é a Trousseau, que nos mandaram... Nossa Senhora. Senhor Jesus, obrigado Deus. E você, Melina. Gente, vou colocar o Instagram da Melina. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva. Tchau. 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 Tchau.